Abertura 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 O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Tempo de ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas que você Então onde Você chegou Onde eu não vi você cantar Chegar em casa falando Que foi um sucesso Que tá tudo super bem Abertura 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 Porque assim, eu quero te chegar, onde você não está, no silêncio de uma catedral, um tempo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, você vai ter que existir, vai existir o nosso lugar. Sou irmão, quem pode ficar, te encontro em mim, meu coração é secundário, sonho e deságua dentro de mim, amanhã, devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não foi mentir pra mim. Se eu disser que foi por amor, não foi sempre assim, tentei dizer que você é longe de chegar, mas perto de algum lugar. Amém. Amém.